O maior clássico do futebol da Amazônia tem dois jogos para fechar a temporada de 2021 e nesta quarta-feira tem Pai Sandu e Clube do Remo pelas semifinais da Copa Verde, direto da Curuzu, a partir das oito da noite, com cobertura dos titulares do esporte, os bastidores, a movimentação das torcidas e o relato em cima do lance, com a emoção que só a Super sabe dar. É nesta quarta, oito da noite, papão e leão, aqui na Super Marajoara, onde o futebol tá na cara. Oferecimento à Vistão, o menor preço à vista, a Província do Pará. Acesse a provínciadopará.com.br e fique bem informado. No supermercado mais barato tem muito mais conforto, muito mais qualidade. Venha conhecer e aproveite nossas ofertas imbatíveis.